Música Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte em Investigação. Eu sou o jornalista Walter Frota e no programa de hoje você vai ver. Vamos falar sobre o Festival da Macaxeira, realizado pela Prefeitura de Rio Branco no estado do Acre. O evento de três dias custou aos cofres públicos mais de um milhão de reais. De acordo com a Prefeitura, o objetivo da festa era promover o desenvolvimento dos pequenos agricultores. Mas, segundo os próprios agricultores rurais, há anos a Prefeitura não promove nenhum tipo de incentivo. É o que você acompanha na reportagem investigativa. Música Em parceria com a Associação Comercial do Município, essa é a primeira festa da Macaxeira. O evento custou aos cofres públicos mais de um milhão de reais. Nossa equipe questionou do prefeito Tião Bocalon sobre os valores gastos, mas o gestor reagiu de forma não receptiva às perguntas. A festa da Macaxeira foi linda, a festa da Macaxeira foi linda. Foi uma festa que marcou e que a gente vai continuar fazendo, se Deus quiser, nos próximos anos. Você não acha que um milhão foi um gasto exorbitante? Um milhão e duzentos, não foi um milhão, foi um milhão e duzentos. Não exorbitante diante do que aconteceu. A Prefeitura não tem mais a roubalheira que tinha. Então, não tendo a roubalheira que tinha, a gente tem dinheiro para fazer tudo quanto é coisa. Um milhão e duzentos para a Prefeitura de Rio Branco é quase nada, porque ela tem um orçamento grande e esse daí gerou mais de 10 milhões de negócios. Pergunta para o presidente da Associação Comercial o que ele fala sobre essa pergunta que você fez. Você acabou de fazer uma pergunta, que desculpe, mas uma pergunta que eu sei que não vai para o ar. Mas é uma pergunta que não deveria ser feita, porque realmente quem entende do que nós fizemos não vai perguntar que acha que gastou demais. A festa milionária contou até com a presença de cantores nacionais. De acordo com a Prefeitura, o principal objetivo do evento era promover a aproximação dos pequenos produtores rurais e realizar a venda dos seus produtos. Eu gastei e vou continuar gastando dinheiro para poder fazer as festividades, para poder representar. É uma vitrine que representa a agricultura familiar, que nunca foi feita e vou continuar fazendo. Mas quem de fato deveria ser beneficiado não recebeu nenhuma ajuda neste ano. Essa senhora da comunidade rural Liberdade relata a falta de assistência da Prefeitura com os agricultores. Era bom que fosse, por conta que uma das partes que a comunidade daqui não participou foi por terem alegado que não tem caminhão. Está tendo um caminhão só, então não teve como vir buscar o povo da comunidade. Uns tem carro e outros não tem. Vocês foram convidados para o festival? A gente foi convidado, mas ficamos fora. A gente não participou por conta que não tinha caminhão para vir buscar e vir deixar. Quando a gente falou é porque não tinha verdadeiramente nada feito, né? Hoje não, hoje a história já muda. Não está lá essas coisas, mas deu uma melhorada. Mas de que mentir em relação a isso aí, a gente não está mentindo. As pessoas moram aqui, vivem e sabem realmente sobre a nossa história. Eles botam a gente de frente para falar e quando a gente vai falar a verdade, ele não quer ouvir a verdade. Ele sempre se esconde. O prefeito, quando a gente vai falar para ele alguma coisa, em termos de sair, ele não escuta ninguém. Ele é muito ignorante. De acordo com este pequeno agricultor familiar, a prefeitura não tem ajudado na escoação da produção local e os moradores recebem apenas promessa de melhorias que nunca chegam. Acho que o certo era com os agricultores, ele tem mais um pouco de facilidade para produzir mais, né? Para produzir mais, né? Aí foi fazer uma festa que não serviu para nós não, porque nós que somos agricultores, produtores. Nós plantamos macaxeira, plantamos milho, plantamos feijão. Muita promessa, tem um pessoal aí falando que ele está prometendo muito e não está... Tanto que então eu dei uma bocada dele que ele disse que ele mesmo não vai nem voto dele não. Porque o Bocadão está mentindo é muito. Pessoal geral por aqui. Hoje mesmo eu fui lá no meu torçado lá embaixo, mas meu filho, ele que saiu aí agora, ali, fui para lá para o feijão, lá tem feijão plantado, lá tem macaxeira, lá tem roça, lá tem machixe, lá tem jirimum. É o meu trocadurzinho, né? E meu suor. Ajuda que é boa assim, não tem ajuda, né? E muitos e muitos por aí, reclamando que o Bocadão promete, promete, espera, espera e não aparece nada do que ele promete. Volta aqui para mim no estúdio. Veja bem, uma festa que nunca foi realizada pela Prefeitura de Rio Branco. Mas, em ano eleitoral, surge a festa da macaxeira. É um tanto estranho, não é? O prefeito Tião Bocalon teve mais de três anos na gestão e nunca pensou nessa festa. E agora, com o período eleitoral se aproximando, surge essa nova festa na cidade. E, além disso, o custo foi de um milhão de reais. Dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. A sua iniciativa, prefeito, é boa. Mas acredito que todo esse dinheiro poderia ser bem mais utilizado, inclusive beneficiando os pequenos produtores da região. A festa que o senhor promoveu durou apenas dois dias. Se fosse revertido em benefícios aos produtores, eu tenho certeza. E quem mora no Acre, quem mora na região rural, também teria a mesma certeza de que esse dinheiro viria para ajudar. Na reportagem, a gente acompanhou diversas vicinais difíceis de trafegar, difíceis para escoar a produção. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, a gente agradece a sua audiência. Participa através das nossas redes sociais, através do portal norte.com.br. Para você também fazer a sua denúncia aqui para o nosso programa, o nosso DDD é 92, telefone 99297-2401. Você viu algo suspeito? Alguma coisa irregular lhe chamou a atenção? Envie para o Norte Investigação que iremos investigar. Continuamos a falar sobre a festa milionária promovida pela Prefeitura de Rio Branco, no estado do Acre. Segundo a Prefeitura, a festa foi realizada para promover os pequenos agricultores da região. Mas segundo os moradores das áreas rurais da cidade, neste ano, nenhum tipo de benefício chegou até eles. Nossa equipe informou ao prefeito Tião Bocalon que os moradores da comunidade relatam a falta de assistência da Prefeitura. Mas segundo o prefeito, o fato não é verdadeiro, pois a comunidade foi uma das mais beneficiadas durante a sua gestão. Não vou falar nada, porque é a região que mais tem recebido benefício, sempre vai ter alguém reclamando. Eu não vou discutir com quem nunca está satisfeito, mas a quantidade de calcário que eu coloquei lá, os tratores que trabalharam os três anos até agora, todas as alegações a gente foi lá, levou sacolão. Então como é que nós não temos atendido? Dá licença, mas eu não vou discutir com quem é contrário a vida inteira e tudo que você faz para ele, ele acha que é pouco. Esse vereador diz que o evento foi feito sem qualquer tipo de transparência. O valor gasto é exorbitante. Então esse foi um questionamento, inclusive apresentei requerimento solicitando essa planilha com informações dos gastos, sendo que conforme a própria prefeitura anunciou, foi gasto mais de um milhão de reais nessa festa da mandioca. O segundo ponto é o público. Nós estamos dentro de um período eleitoral já. Essa festa não estava dentro, nunca esteve dentro do PPA do nosso município, da gestão da prefeitura de Rio Branco. E o público-alvo, quando eu trago um evento, Festival da Macaxeira, que é envolver a produção local. Então, os nossos produtores não foram envolvidos no evento. Foi mais um evento político, politiqueiro, do que um evento de fato de direito para os produtores rurais do município de Rio Branco. Então a gente questionou isso. Festa é bom, concordo, sou a favor. Mas desde que seja festa programada, não desperdiçar dinheiro público. Essa especialista em direito eleitoral explica que o ato do prefeito em financiar a festa pode caracterizar crime eleitoral. É muito provável que se configure uma conduta vedada a gente público. Esse tipo de conduta é proibido desde o dia 1º de janeiro do ano da eleição. E se se configurar que efetivamente foi praticada a conduta vedada de fazer distribuição gratuita de bens, vantagens, qualquer tipo de benefício, o candidato, no caso o prefeito, que busca a reeleição, ele fica sujeito à cassação do seu registro, né? Que eventualmente venha a pedir agora nos próximos dias, a partir de final de julho para agosto, é o registro de candidatura. E, inclusive, pode também pagar a multa. Além disso, é possível que essa conduta, se ela se somar a outras que eventualmente possam estar acontecendo na administração municipal, pode configurar abuso de poder político, que é a utilização pelo administrador, no caso o prefeito, do seu poder de mando, do seu poder hierárquico, para promover ações que beneficiem a sua candidatura, beneficiem a sua pessoa. Enquanto a prefeitura continuar promovendo festas milionárias, os pequenos agricultores continuam na esperança de receber melhorias e assistência na agricultura familiar do município. Eu gastei e vou continuar gastando dinheiro para poder fazer as festividades, para poder representar. É uma vitrine que representa a agricultura familiar, que nunca foi feita e vou continuar fazendo. Agora vamos acompanhar o quadro Desaparecidos. Sandra Coelho, de 42 anos, desapareceu na zona norte de Manaus. Ela foi vista pela última vez no dia 16 de maio deste ano. As informações repassadas pela família é que, antes de Sandra desaparecer, ela teria enviado um áudio à sua filha, dizendo que as coisas iriam melhorar. Acompanhe os detalhes. Foi no dia das mães, né? Eu cheguei a falar com ela, a chamar para a gente fazer uma comoração aqui em casa. Só que ela não pôde vir, né? Aliás, o celular dela estava desligado também. Mas só que na segunda ela começou a falar comigo, falando que não tinha podido vir, que ela estava doente, estava muito doente, que tinha chegado a ser internada. Aí eu comecei a conversar com ela, chamar ela para vir passar o dia comigo, né? Para fazer, cuidar dela, fazer alguma coisa por ela, né? Aí ela falou que vinha. Só que ela não pôde vir, teve um contratempo lá, não pôde vir. Aí quando foi no dia 16, conversei com ela, normal, ela estava bem. Falou que ia no supermercado, que ia vir aqui ajudar os netos dela, que ela ama muito os netos dela, né? E eu acho muito diferente, muito estranho isso, porque ela não ia fazer isso, ela não ia sumir desse jeito. E ela sempre foi odiada dos filhos, sempre amaram ela, sempre quiseram ter bem ela por perto. Aí ela foi no supermercado no sábado, né? Aí ela mandou mensagem para mim, ligou. Minha filha, eu estou aqui no supermercado, eu vim fazer umas compras aqui, que eu vou botar meu próprio negócio. Então aí eu comecei a falar para ela, né? Se ela vim aqui em casa, ela falou assim, minha filha, eu vou aí, daqui a pouco, uns 20 minutos, 10 minutos, tu vem aqui no portão para abrir, para me entregar umas coisas para o João. Vai ser uma coisa rápida, porque eu vou estar com compras. Mas eu vou passar aí, eu vou deixar umas coisas para os meus netos. E acabou que passou meia hora, nada. Aí anoiteceu, eu pensei assim, não, ela está, teve um imprevisto, foi para a casa dela, mas ela vai vir no outro dia, né? No outro dia nada, nem resposta, o celular desligado. Isso passou uma semana, duas semanas, e hoje, bastantes dias, né? Foi no dia 16, a última vez que eu falei com ela. E até hoje eu não tive resposta nenhuma da minha mãe, né? Ela não é de fazer isso, gente. Não tem por que ela fazer isso também, até porque ela sabe que eu amo ela, e que eu não durmo direito, eu estou pensando muito nela. E se alguém souber, né? Do paradeiro dela, me fala, porque eu estou muito preocupada com ela, minha mãe. E eu só tenho uma, né? E é isso, gente. Ela morava com o senhor, né? Só que eles se separaram. Ele foi para Santarém e ela ficou só na kitnet. Mas ela vinha aqui em casa direto, aí eles estavam separados. Aí eu peço àqueles que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, aí, pela TV, que você tiver alguma notícia, viu ela em algum canto, mantenha contato com a gente, por favor, porque isso é uma situação que eu não desejo para ninguém. Essa sensação de não ter notícia, não ter um paradeiro fixo dela, entendeu? Porque ela não era assim, ela sempre mantinha contato. Eu quero aproveitar aqui e convidar o jornalista Elias Pedrosa, que é o diretor do Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação, para esse momento especial, Elias, um ano de Norte de Investigação. É uma satisfação, Walter. Um ano de Norte de Investigação, um ano de um trabalho de muita credibilidade, muita responsabilidade, né? Eu quero direcionar essa palavra para você que nos assiste agora e agradecer a credibilidade que você tem no nosso trabalho. Nós, do Norte de Investigação, vamos continuar aqui, cobrando respostas para vocês que nos assistem todos os sábados. O Elias vai às ruas. O Elias recebe as denúncias de instituições, de pessoas, da população, de uma forma geral, que entra em contato com o Núcleo de Investigação. E é ele que vai aos municípios, vai às cidades, justamente conversar com as autoridades. É um trabalho difícil, mas é um trabalho importante, exatamente para manter esse laço de honestidade com eleitores, com a população de uma forma geral. Exatamente. É um trabalho transparente que nós realizamos aqui, né, Walter? Nós recebemos a demanda e vamos até o município, seja na casa do prefeito, do governador, nós vamos bater na porta e buscar a resposta para quem acredita no nosso trabalho. Perfeito. Vamos chamar a nossa equipe também, que nos representa, né, Walter? Eu e você estamos aqui em destaque, né? Você na apresentação, que vem realizando um excelente trabalho. Eu estou nas ruas, mas a gente tem toda uma equipe por trás, né? Quem somos nós para fazer um trabalho excelente como esse, sendo só nós dois, né? Aqui na frente é apenas uma ponta do iceberg, né? Exatamente. Tem muitos profissionais ainda por trás que trabalham aí na produção, na apuração dos fatos. A gente convida agora toda a equipe do Norte Investigação. Essa é a equipe do Norte Investigação, nesse um ano de programa, uma equipe dedicada que vai à rua, que vai apurar os fatos. Em especial, todos que estão aqui representam muito bem aquele senhor, aquela senhora que mora nas comunidades, que mora nos bairros dos estados e que pede uma resposta quanto a qualquer tipo de apuração. Então, a gente dedica a todos que nos acompanham aqui no Brasil o nosso muito obrigado. Lembrando a você que o Norte Investigação está de olho nos fatos, doa a quem doer.